E aí pessoas, então estou fazendo mais um gameplay e hoje num novo episódio de Sonic Unleashed, finalmente depois de um grande ato que eu prometo, espero não retornar mais esse ato né, mas sem mais delongas, vamos lá, vamos pra aqui, pra Adabat e vamos lá. Vou entrar nesse portal aqui de uma vez né, vamos direto ao ponto gente, vamos direto ao ponto. Aí eu acredito que seja aqui né, vamos lá. Esse aqui não quebra, esse aqui também não. É isso aí, é aqui mesmo, bora lá. Bom, beleza, vamos dar uma explorada aqui, isso aqui também não quebra, vamos ver o que tem pra cá. Por enquanto nada demais, espero que as dificuldades logo vão aparecer né. Ah, medalhinha do sol aqui, estamos precisando. Eu estou bem preocupado como é que essas medalhinhas vão continuar depois né, porque meu Deus do céu. Eu imagino que pra ir pra Eggman Land lá deve ser terrível, então eu tenho que acreditar o máximo que eu posso aqui. Acredito até que eu vou ter que jogar offline, mas vamos nos concentrar aqui, vamos lá. Aqui. Tá, tudo certo. Não, 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 não. Tá, vamos lá de novo galera. Vamos lá, se concentra, se concentra. Não, não, não. Tá bom, tá bom, vamos lá. Agora vai. Um, aqui, aqui, aqui. Aê, aê, aê. Não caí, não caí, não caí. Não estou caindo, não caí ainda. Vamos lá, agora eu vou cair. Ai meu Deus, ai meu Deus. Não, 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 não. Passou, 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 passou. Passamos, passamos, passamos. Não vou falar palavrão aqui, mas quem reconheceu o meme reconheceu, né? Vamos lá. Eita, lá vamos nós. Como eu já disse várias vezes, aquela velha história do Red Hog contra os mil, os mil, os mil, os mil hotlies, não, os mil, ah, os mil inimigos, vai. Vamos bater em todo mundo aqui. Galera, vocês estão conhecendo aí, o meme do Uganda Knuckles? Eu estou viciado nesse meme, tá? Estou viciado mesmo, estou usando em tudo quanto é canto. E vou usar aqui no canal também, tá? Por isso que vocês viram aí, provavelmente, um cortezinho do Uganda Knuckles, que eu já estou, venho trabalhando nele aí, né? Uma ideia aí. E vou usar esse meme aqui. E aquele lá é o Uganda Knuckles. Espero que gostem. Mas vamos lá, vamos matar esse bicho imbecil aqui. Vamos matar, cadê, cadê? Tem água aqui, não tem mais destruir tudo. Mas beleza, vamos lá. Só falta esse aqui, aparentemente. Mas provavelmente eu vou matar esse aqui e eu vou vir em outro, quer ver? Acho eu, né? Vamos ver. Aí, ó. É, é assim, é assim. Hack and Slash na veia e God of War puro, inspiração e é isso aí. Paciência. Não gostou? Chola mais. Chola mais. Eu estou tentando ser um pouquinho menos vesgo, né? Porque, nossa, eu bato no ar, né? Eu não bato nele. O negócio é... É tenso aqui. Tá, falta esses dois, aparentemente. Se não vier mais nenhum, ótimo. E se puder me dar mais medalhinhas da lua e do sol aí, agradeço também. Ótimo também. Aê! Tá, tem mais um aqui. Mais um? Poxa, como assim mais um? Foi? É só esse mesmo? Ah! Os caras estão aparecendo de um em um aqui agora? Tá de boa, né? Será que tem que fazer alguma coisa com ele? Porque... Estranho. É, vou matar ele mesmo. Matou, pronto. Já era. Deu? Acabou? Acabou! Vamos lá. Eu consigo subir ali? Não consigo. Aê! Encheu minha vida. Coisa linda. Então vamos lá. Clicou. Subiu um monte de plataforma. Não parece ser tão difícil. Vamos lá. Aqui. Aqui. Três. Quatro. Vidinha. Ai, meu Deus. Elas estão caindo. Ai, meu Deus. Elas estão caindo. Aquele desceu. Aquele desceu. E fu... Fu. E fu... Fu... Fu. Né? Beleza. Vamos lá. Olha, sem comentários, galera. Sem comentários mesmo. Vai lá, Shadow. Se concentra, cara. Se concentra. Pelo amor de Deus. Vai. Não, 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 velho. Não. Não. Não, 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 não. Já a quarta tentativa aqui, eu acho, né? Mas vamos lá. Ele tá subindo, ele tá subindo. Beleza. Pega a vida, porque essa vida é importante. É ela que não tá fazendo eu diminuir mais as vidas. Aqui, passou e foi. Beleza. Ah, e aquele puzzle de novo, não. Fala sério. Então, cuidadosamente, vamos até lá, que provavelmente a árvore está lá. Árvore pequena, né? Mais inimigos, só pra atrapalhar o meio do puzzle. Aí é complicado, né? Esses bichos aí, voadores aí, que ficam voando, é o inferno, cara. Eles são muito chatos. Olha o carro da música passando lá fora aqui da minha casa. Meu Deus, né? Se vocês ouvirem uma música setaneja de sofrência aí no canto, fiquem felizes que não conseguiu atingir potência aí sonora o suficiente pra entrar no vídeo. Mas tá passando um cara... Agora já passou, agora já foi embora. Vamos lá, continuando, continuando. Mata todo mundo aqui. Vamos lá. Esses bichos voadores são muito infernais, velho. Caraba! Eu aqui com a minha nova... Minha nova regra friendly... Family friendly, né? Family friendly. Do YouTube sem falar palavrão, tá difícil nesse jogo aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Bateu, morreu. Não morreu, não morreu. Aí, acabou. Meu Deus do céu, velho. Chega, chega disso. Chega disso! Cara, ninguém merece. Pelo amor de Deus. Vocês veem que eu estou usando bastante o Unleashed Mode, né? Pelo menos isso aí eu já aprendi. No começo eu tinha bastante dificuldade de ficar usando, não lembrava qual botão era. Nossa, isso facilita muito o jogo, facilita muito mesmo. E ainda bem que a barra é rápida pra encher, né? Então, tá tranquilo. Ah, velho, pelo amor de Deus, morre! E esses monstros aí, eles estão se defendendo mais, cara. Parece que conforme eu vou passando aí, mais eles se defendem, mais eles ficam inteligentes, sei lá. E aquele pássaro ali enchendo o saco ainda. Cara, essa parte aqui tá um absurdo de tensão. Ela tá gigante, não para de vir inimigo. Eu vou dar uns cortes aí, porque, tipo, é sempre os mesmos inimigos, é sempre a mesma coisa. E, velho, vocês não merecem isso, na boa. É muita coisa chata que tá acontecendo aqui. Eu não aguento mais essa parte, velho, não aguento. Nossa, a vidinha tá... Olha isso, velho, olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Muita coisa. Muita coisa. Desnecessário. Ah, desbalanceado. Eu já quero fazer o puzzle aqui. Estou sendo impedido de fazer o puzzle pelo próprio jogo. E eu não estou jogando mal. Acredito eu, né? Acho eu, né? Orra, finalmente. Pelo amor. Acabou isso aí, ó. Aqui. Como é que é isso aqui? Tá, não deu. Sei lá como é que funciona. Vai, aqui. Calma aí, deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Peguei dois negócios de vida, estranho. Tá, aqui. Depois vamos aqui, talvez. Não é aqui. Tá, então vamos voltar pra cá, né? Que, aparentemente, aqui que é o primeiro, né? Do negócio. Qual que é o próximo? Quer ver como eu vou errar, cara? O próximo? Eu vou ver a plantinha. Eu vou ver que ela é a menorzinha de todas ainda. E eu vou errar porque eu sou todo cagado. Né? Cagado não é um palavrão. Então eu posso falar. Vamos lá. É aqui, ó. Não. Minha intuição tá indo aqui. Eu não sabia que eu ia errar. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia que eu ia errar. Na próxima vez eu pego e faço assim, ó. Eu acho que é esse. Então eu vou no outro só porque é esse aqui que eu acho. Entendeu? É assim que tem que ser. Vamos lá. Aqui primeiro. Cara, só pode ser aquele agora, né? Impossível. Se não for, eu não sei o que fazer. Na moralzão mesmo. Depois aqui. E eu espero que não erra. E eu vou lá no outro porque tem cara de ser o outro, sabe? Só porque é mais longe. Mas se não for... Mas se não for... Cara, finalmente, depois de várias tentativas, vamos lá, né? É uma hora, gente, que dá certo. Eita, isso vai dar uma merda. Isso vai dar uma merda. É que eu já tô vendo. Bora lá. Aê. 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 Pega a medalhinha mesmo que eu morra. Aê. Vida. Aê. E pega. Ai, meu Deus. Eu não acredito que foi de primeira. Sério mesmo. É um milagre. Não, isso é um milagre. Isso é um milagre. Pega o checkpoint aqui que isso é um milagre. Já vi que vai ser outra parte tensa de inimigos aqui. Mas bora lá. Bora lá. Bora lá. O que é que essa áurea rosa roxa, sei lá o que eles têm aí, significa alguma coisa isso? Claro, significa a energia aí do Dark Gaia que estão neles, né? Mas por que que alguns têm e outros não? Sei lá. Os que têm me assustam mais. Mas beleza, sem problemas. Vamos continuar batendo, e continuar batendo, e continuar batendo até acabar os inimigos. É sempre assim. E bate, bate, bate e morre. Tentar fazer uns combos aqui louco pra poder matar mais rápido, matar em maior quantidade. Tentar, né? Opa, era uma medalha que eu peguei? Lindo, 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 lindo. Isso é lindo, isso é lindo. Lindo mesmo. Aê, vidinha. Muita coisa. Mão de tensa. Muita coisa. Muito inimigo. Muita repetição. Muita repetição. Bom, desde que eu não morra, tá bom, né? Vamos lá. Bola, bola. Isso aí. Consegui. Tentar fazer uns ataques mais rápidos assim, né? Tem que pegar eles no bolo e fazer uma sequência ali pra matar eles. X. X. Imagina assim, alguns não morrem, né? Alguns tem que fazer mais de uma vez. Bola. Tem mais alguns voadores aí. Os voadores é o inferno. Só não morre de novo, né? Que aí fica feio, né? Fica feio morrer, né? Já morreu uma vez. Já é o suficiente. Pega isso aqui e joga lá pros quintos. Agora bate. Ah, bateu um no outro. Interessante. Morre, 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 morre. Só falta você. Agora só falta você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Momento malhação aqui. Acabou. O que mais que me falta? Nada aqui. Uma coisa pra cá. Peguei isso aqui tudo. Dá pra subir ali. Cara, se dá, não vale a pena. Vamos lá, né? Vamos lá. Por que não? Peguei essa caixinha aqui. Sobe. Pega novamente, porque foi mal posicionado o negócio. Põe aqui sem jogar com agressividade, senão a caixinha quebra, né? Aí. Bom. Bom, é. Até que valeu a pena, vai. Até que tinha coisa boa lá. Queria que tivesse uma medalhinha. Fui achando que ia ter uma medalhinha, mas paciência. Fazer o quê? Acabou. Vamos ver a nossa nota. Até que estou surpreendido. Um B aí até que foi bom. Pelo tanto de quantidade de vezes que eu morri. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Vamos colocar tudo em força mesmo, né? Força. Se a gente me perda, eu vou oportunar bastante aqui, porque na Eggmanland eu vou precisar. Estou confiando em vocês. Vamos lá, kit. E beleza, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Aquela coisa é sempre. Deixe seu gostei se você gostou do vídeo. Favorite o mesmo, pois isso ajuda muito na divulgação do canal. Indique para um amigo esse vídeo, meu canal aí. Me ajuda. Dá uma força. Indique pelo Facebook, pelo WhatsApp, onde vocês quiserem. É assim, ó. Canal do Shadow. Legal. Vê aí. Sabe? Curte Sonic Games. Curte aí. Vê aí. É. Se inscreve. E é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês assistindo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL